Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos de Literatura. Espero que todos vocês estejam bem, firmes. Vamos avante. Vamos agora mais uma correção conforme o combinado. Agora sim, aula 7. Vamos corrigir agora os exercícios da aula 7, que falava sobre prosa romântica, o romance urbano e o romance gótico. Então, todo mundo agora na página 67. Página 67, vamos lá? Vamos corrigir os exercícios de sala, ok? Bom, exercício de número 1, como todos vocês aqui podem observar, traz como enunciado, dizendo o seguinte, leia com atenção os trechos seguintes que caracterizam as diferentes preocupações temáticas de José de Alencar. Então, eu trouxe aqui, né? Quatro trechos. Vamos lê-los? Bom, primeiro trecho. Procura focalizar a corte, retrata a vida burguesa da época, utilizando histórias de amor como assunto das narrativas. Segundo trecho. Foi uma das soluções encontradas pelo escritor brasileiro para repetir aqui a proposta europeia de volta ao passado. A civilização indígena representou literariamente o aspecto mais autêntico de nossa nacionalidade. Então, eu já posso afirmar pra vocês, né? Que o primeiro trecho, né? Diz assim, procura focalizar a corte, retrata a vida burguesa da época, utilizando histórias de amor como assunto das narrativas. Então, eu tenho aqui o romance urbano, tá bom? Depois, número 2, né? Foi uma das soluções encontradas pelo escritor brasileiro para repetir aqui a proposta europeia de volta ao passado. A civilização indígena representou literariamente o aspecto mais autêntico de nossa nacionalidade. Então, aqui eu tenho uma literatura, né? Eu tenho um conto, vamos dizer assim, né? Romântico, mas voltado para o índio. Então, eu tenho uma temática indianista, tá bom? Terceira, vamos lá, terceiro trecho aqui. Pretende trazer à tona figuras históricas ou até figuras lendárias, situando-as em seu tempo e momentos reais. Então, eu tenho aqui uma temática histórica, tá pessoal? Bom? Vamos lá? Bom. Quarto agora, quarto trecho. Retrata diferentes partes do país, focalizando seus hábitos, costumes, linguagem, tradições, sempre em oposição aos valores urbanos da corte. Então, eu tenho aqui um tema regionalista, né? Regionalista. Então, a resposta certa seria a letra E, tá bom? Letra E. Vamos lá? Número dois agora. Nos romances, senhor, né? Não, desculpa, nos romances, senhora e Lucila, né? Ambos de José de Alencar, dá um passo em relação à crítica dos valores da sociedade burguesa. Na medida em que coloca como protagonistas, personagens que se deixam corromper por dinheiro. Entretanto, essa crítica se dilui, tá? Se dilui, se dilui e ele se reafirma como escritor romântico nessas obras. Por quê? Ou seja, então, essa crítica aqui, né? Ela se dilui e ele se reafirma como escritor romântico, né? Nessas obras. Então, ele quer saber o porquê. Então, aqui só podia ser a letra E. Porque permite aos protagonistas recuperarem sua dignidade pela força do amor, né? Então, a sujeição ao poder, né? E ao dinheiro em obras de José, né? José de Alencar, como no caso Senhora e Lucila, né? É corrigida por meio da aceitação desse amor, né? Ou seja, da temática do amor, tá? No caso, na obra Senhora, né? As personagens Aurélia e Seixas experimentam a vida luxuosa e vazia da corte, né? Marcada por relações sociais falsas e desiguais. E descobrem, né? O verdadeiro sentido da existência do sentimento amoroso que nutriam um pelo outro, né? Mas que não assumiam, né? O amor funciona, portanto, como uma redenção, vamos dizer assim. Uma libertação da hipocrisia e da falsidade, ok? Então, o número 2, a resposta certa é a letra E. Vamos agora para o número 3. Número 3. Sobre as características presentes na obra Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, leia as assertivas a seguir. Então, ele deu 4 assertivas, 4 trechos aqui para a gente ver se vão estar corretos, né? Primeiro, abandono dos ideais românticos. Primeiro, abandono dos ideais românticos. Isso aqui é falso, tá? Já até posso afirmar, é falso. Vamos prosseguir? Dois, imaginação exacerbada. Sim, é verdadeiro, tá? Três, presença do macabro. Sim, também é verdadeiro. Quatro, traços do fantástico e do absurdo. O 4 também está certo, é verdadeiro. Então, a letra B de bola, marquem aí. A 2, a 3 e a 4, né? Apenas a 2, a 3 e a 4 estão corretas. Ok, pessoal? Por que a primeira não está correta? Por que a primeira é falsa? Porque na obra, né? Os ideais românticos, como a idealização e a fuga da realidade, são evidentes. Principalmente no modo como são apresentadas as situações amorosas ou as figuras femininas aqui, tá bom? Então, vamos para a outra página. Vamos lá? Não, volta. É lá mesmo. Vamos fazer agora o exercício, né? De número 4. Isso mesmo. O exercício de número 4. Que diz assim, texto para responder a questão 4. Então, vamos ler esse texto aqui? Uma noite e após uma orgia, eu deixara dormida no leito dela. A condessa Bárbara. Dei um último olhar àquela forma nua e adormecida, com a febre nas faces e a laicília nos lábios úmidos, gemendo ainda nos sonhos como na agonia voluptuosa do amor. Saí. Não sei se a noite era límpida ou negra. Sei apenas que a cabeça me escaldava de embriaguez. As taças tinham ficado vazias na mesa. Aos lábios daquela criatura, eu bebera até a última gota o vinho do deleite. Quando dei acordo de mim, estava num lugar escuro. As estrelas passavam seus raios brancos entre as vidraças de um templo. As luzes de quatro sírios batiam no caixão entreaberto. Abri-o. Era o de uma moça. Aquele branco da mortalha. As brinaldas da morte na fronte dela. Naquela teixe lívida e embaçada. O vidrento dos olhos mal apertados. Era uma defunta. E aqueles traços todos me lembravam uma ideia perdida. Era um anjo do cemitério. Cerrei as portas da igreja que eu ignoro porque eu achara abertas. Tomei o cadáver nos meus braços para fora do caixão. Pesava como um chumbo. Então aqui é um trecho do livro Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Então o enunciado do número quatro diz assim. Com relação ao fragmento da obra Noite da Taverna, analise as assertivas a seguir. Ou seja, analise as afirmativas a seguir. Ele deu aqui três afirmativas. A primeira. Acentua traços característicos da literatura romântica. Como o subjetivismo, o egocentrismo e o sentimentalismo. Ao contrário, despreza o nacionalismo e o indianismo. Temas característicos da primeira geração romântica. Então ele quer saber se essa primeira afirmativa é verdadeira ou falsa. Ok? Eu posso dizer que essa primeira está correta, é verdadeira. Vamos para a segunda agora. Que diz assim. Idealiza figuras imaginárias, mulheres incorpóreas ou virgens. Personagens que confirmam o amor inatingível. Idealizado na literatura ultra romântica. Dessa forma, no primeiro parágrafo, o amor patônico não é superado pelo amor físico. Está errado, tá? Essa segunda afirmativa aqui, tá? Por quê? Porque as figuras femininas presentes no livro Noite na Taverna, né? São idealizadas de acordo com os propósitos do momento. Entregando-se, contudo, ao enlace amoroso, tá? Esse enlace amoroso. Por isso que o número dois, a segunda afirmativa é falsa. Vamos para a terceira. Tematiza a morte presente em grande parte da obra do autor. Então, está correta também a número três, tá, pessoal? Está correta, é verdadeiro. Então, marque aí a letra C, tá bom? Vamos agora para a aula oito. Todo mundo comigo lá na aula oito. Vamos lá? Aula oito. Vamos corrigir lá na página setenta e oito. Página setenta e oito. Todo mundo comigo na página setenta e oito. Vamos lá? Página setenta e oito. Vamos lá? Achamos aqui. Exercício para a sala. Vamos lá? Atividades para a sala. Vamos lá? Primeiro texto aqui. Vamos ler esse texto aqui. E ele vai ajudar a responder as questões de um a três, tá? Então, o texto diz assim. Olhos de ressaca é o título, tá? Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido. E o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também. As mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, Parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra. Queria arrancá-la, né? Dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver. Tão fixa. Tão apaixonadamente fixa. Que não admira lhe saltassem algumas lágrimas, poucas e caladas. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga e quis levá-la. Mas o cadáver parece que arretinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto. Quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, Mas grandes e abertos, como a vata do mar lá fora, Como se quisesse entregar também o nadador da manhã. Então, esse trecho aqui foi retirado, né? Do livro de Machado de Assis, tá bom? Do livro Dom Casmorro, tá bom? De Machado de Assis. Então, vamos lá? O enunciado do número 1 diz assim, A narração do momento em que Capitu fixa o olhar, né? Que Capitu fixa o olhar no cadáver de Escobar, Efetiva-se o quê? Então, aqui, a resposta correta só podia ser a letra A. Muitos anos após a morte de Escobar, Tendo por objetivo mostrar ao leitor A percepção do narrador da dissimulação de sua esposa, Capitu, né? Que toda a narrativa de Dom Casmorro É feita ambos após os acontecimentos. Então, qualquer fato narrado, né? Ou uma opinião, sobretudo alguma personagem, Pode ser colocada em dúvida. É porque o leitor não pode confiar na palavra do narrador. Tá bom? Então, aqui, o número 1 é a letra A. Número 2. De acordo com o texto, é correto afirmar o quê? Só podia ser a letra A, né? Compete ao leitor acreditar ou não nas palavras do narrador. Uma vez que apenas duas palavras se fazem presentes, né? Então, como eu falei, como o narrador não é confiável, né? Devido ao fato de que ele narra a sua vida anos depois de cada acontecimento, O leitor pode optar por acreditar ou não no que ele fala, tá? Tanto em relação aos fatos, como em relação às pessoas. Tá bom? Número 3. A denominação do capítulo, entre aspas, né? Olhos de ressaca, é resultante da leitura que o narrador faz. Então, só podia ter a letra C, né? Do desejo detectado no olhar de Capitu, de apossar-se, de escobar, né? Então, a denominação olhos de ressaca, né? Entre aspas, já havia sido dada por Capitu no início da obra. Então, no capítulo transcrito que teve aqui, essa expressão revela justamente essa percepção que Bentinho teve, né? De modo como ela olhou para o cadáver do amigo, né? Isto é, com força, né? E impetuosidade, tá bom? Bom, agora, questões número 4. E última, vamos lá. Quanto ao romance Dona Guidinho, do Poço, de Manuel de Oliveira Paiva, é correto afirmar o quê? Então, podia ser a letra B de bola, né? A protagonista se caracteriza por ser uma mulher rica e destemida, que protegia os retirantes que a portavam em sua fazenda, tá? Então, o comum, né? Para a realidade da época, é a figura de uma mulher que comandava uma fazenda, é descrita em Dona Guidinha do Poço, né? A Margarida, né? Margarida, conhecida como Guida, ou ainda Guidinha, né? É apresentada na obra como uma mulher que, embora fosse bastante ríspida, né? No comando, demonstrava compaixão também pelos retirantes que precisassem de auxílio, tá bom? Bom, então nós encerramos aqui a aula 8, a correção da aula 8, né? Que falava sobre o realismo no Brasil, tá bom? Encerramos, então, mais uma correção conforme o combinado. Espero que vocês tenham acompanhado a correção também. Coloquem os nomes aqui nos comentários. Coloquem também a turma, ok, pessoal? Para que eu possa fazer, né? Para que eu possa marcar também a presença de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Bons estudos. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau. 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 Tchau.